A classificação saiu na conta do chá. O 13 fez 14 pontos, mesmo número de pontos ganhos pelo Nacional. Levou vantagem no saldo de gols. O 13 joga a semifinal contra o Botafogo no Almeidão e precisa da vitória para ser um dos finalistas do turno. O treinador Erandim Montenegro, além da parte tática, também prepara o time psicologicamente para essa decisão, porque sabe as dificuldades que vai enfrentar. É preciso muito equilíbrio emocional acima de tudo. A equipe entra em desvantagem, mas com o que foi treinado, com o que foi executado e tendo esse material humano, nós acreditamos que tudo venha a correr bem. O time que vai enfrentar o Botafogo é praticamente o mesmo que atuou contra a Só Cremo. A novidade é a escalação do meio-campo masinho. Outra opção para esse jogo pode ser o aproveitamento do atacante Vamberto já regularizado. O Galo vem aí com tudo de campo a boa fase e venceu o 13 num jogo emocionante. Acompanhe agora com a gente os melhores momentos desse clássico. As torcidas de Botafogo e 13 compareceram ao Almeidão em bom número. 6.560 pagantes para uma renda de 410 milhões e 560 mil cruzeiros. Quando a bola rola, o 13 parte para cima. Mauro lança Van Dijk que com categoria tenta de virada e Sérgio faz importante defesa. Na cobrança deste lateral, Walter Senharo acerta o travessão. Jorge estava vencido no lance. Aí o pequeno Mauro resolve aparecer no jogo. Em duas vezes ele quase complica a vida de Sérgio. A pressão do 13 continua. Van Dijk aproveita a sobra da zaga e de pé esquerdo quase abre o marcador. Sérgio estava lá. Finalmente o Botafogo acorda no jogo. Walter Senharo lança Dedei. Ele bate de esquerda e Jorge Luiz, bem colocado, garante o 0 a 0. O 13 precisava vencer e aperta o Botafogo. Nido cruza e Van Dijk pega de primeira. Para a sorte de Sérgio, a bola vai para fora. Nido estava bem no jogo. Outro cruzamento dele. O pequeno Mauro quase marca de cabeça. Era dia de Sérgio. Agora um lance duvidoso. Na cobrança de falta, a bola é lançada para John e o juiz dá impedimento. Na sequência sai o gol. Confira a posição de John na hora do lançamento. Um contra-ataque rápido. Conta Rogério, dribla João Carlos e chuta em cima de Jorge. Estava amadurecendo o gol do Bota. Ramiro cobra falta. Lauro vem lá de trás e toca para as redes. Botafogo 1 a 0. Lauro, o elemento surpresa. Vidinha em grande fase passa fácil pela zaga. Mas na hora do cruzamento, Humberto salva. E só dava o Botafogo no jogo. Agora Lauro cruza e Dedei cabeceia raspando o travessão. Rogério tava demais. E Deoclesio resolve pará-lo com falta por trás. Já tinha o amarelo e foi expulso. Na cobrança da falta, Dedei acerta o travessão. E olha Dedei aí outra vez. Ramiro cruza e ele acerta uma bela cabeçada. Jorge defende do reflexo. E a pressão do Bota continua. Agora é Vidinha que chuta por cima de dentro da grande área. O caminho do contra-ataque era pela esquerda. De Vidinha para Rogério. Ele consegue o que para muitos era impossível. Não era dia do Rogério. Finalmente o 13 acorda. Nido cobra falta e na sobra Humberto manda a bomba. Sérgio defende. No lance seguinte brilha de novo a estrela de Sérgio. No chutaço de Marcos Pitombi. Aí a história se repete. Bola para Rogério. Ele faz tudo certo. Menos o gol. No finalzinho do jogo, o zagueiro Armando chuta Vamberto por trás. Já tinha o amarelo e foi expulso. Final. Botafogo classificado 1-13-0.